Bom, tô aqui com a minha tela da TV aqui, vou compartilhar alguns lances, falar Jorge com vocês do que aconteceu nesse último Mundial e trazer algumas reflexões de algumas ações que são frequentes dentro dos jogos pra gente tá discutindo aí. Fala Alan, beleza? Fala Renata. E aí nós vamos aqui discutir alguns lances, discutir algumas ações que tem acontecido nos jogos. Eu preparei alguma sequência aqui de imagem pra vocês, de vídeos, pra gente tá discutindo, tá bom? Um dos lances assim que acontece assim a todo momento dentro do jogo, isso que sempre traz assim reflexões, é essa questão do jogo de pivô, né? Então uma das ações que é muito importante dentro do jogo de pivô que a gente tá observando ali, que tem acontecido, é o seguinte, o pivô, olha aqui como vocês estão vendo aqui na imagem, ele tá tendo o contato de um defensor direto, certo? Tá tendo o contato do defensor direto, o defensor que tá com a mão apoiada na camiseta dele, beleza? E esse contato é um contato que lhe é permitido quando você está em contato com outra pessoa aqui, né? Inclusive, se essa pessoa, ela for se deslocar e aí você puxa essa pessoa, aí já não é um contato o quê? Permitido, certo? Porque você tá segurando essa pessoa, impedido que ela faça o deslocamento. E aí automaticamente, se esse defensor tá segurando esse pivô, muitas das vezes o pivô acaba o quê? Segurando esse outro defensor aqui, ó. E aí, ou seja, esse pivô que ele está sendo segurado, ok? Mas ele não tá sendo impedido de fazer o seu deslocamento, ele não está impedido de fazer o seu deslocamento, ok? Ele simplesmente está sendo o quê? Ele tá sendo apoiado ali, o cara tá usando ele como referência espacial, certo? Só que aí o que acontece? Esse pivô, pelo fato de ele achar que ele está sendo apoiado aqui, muitas vezes ele acaba o quê? Impedindo esse deslocamento desse defensor e aí causando o quê? Uma falta de ataque, né? E aí esse pivô, muitas vezes ele acaba falando assim, pô, mas eu também tô sendo agarrado, mas você não está o quê? Sendo impedido de você fazer o seu deslocamento. O defensor tá com ele simplesmente apoiado e se você se deslocar, ele vai o quê? Continuar deslocando junto com você, mas não ao ponto o quê? De segurar, fala Vitor, fala Juliano, beleza? E aí isso gera uma reflexão muito grande e uma atenção enorme por jogos de pivô. Então, porque esse pivô aqui, se ele impedir esse deslocamento aqui, ó, com o braço do defensor, não deixando ele passar, fazendo um bloqueio irregular, aí vai o quê? Causar a falta dele, né? Uma falta de ataque. Então, a gente tem que ficar atento muito a esse jogo de pivô. Então, os pivôs aí, ó, a gente tem que entender essa ação, tá bom? Que o defensor, ele pode estar apoiado em você. Você pode deslocar e o cara tá encostado em você ali. Ele não pode o quê? Impedir o seu deslocamento, impedir a sua ação. E aí, ó, nessa foto aqui, ó, o que acontece? Olha esse pivô aqui, ó, olha o pivô. Eu vou soltar a câmera aqui, ó, olha o pivô, pra você entender, ó. Olha lá. Vou voltar a um milésimo aqui, ó. Olha lá. Ele fez uma falta de ataque, né? Eu vou voltar aqui e vou congelar a imagem pra você ver, ó. O que que ele fez? Ele tava sendo, ele tava recebendo contato, pivô, certo? E aí, de repente, ele viu uma oportunidade de fazer um bloqueio, ele viu a oportunidade de fazer um bloqueio pra equipe dele, porque o meia dele tinha, tá buscando essa diagonal em direção ao centro da quadra, certo? E aí, o que aconteceu? Ele foi e fez um bloqueio, mas ele fez um bloqueio o quê? Olha lá, ó, 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 olha aqui, ó. Passo largo. Então, ou seja, tá um pouquinho, deixa eu ver se consigo aumentar aqui pra você... Aí, ó. Olha lá, ó. O pivô, ele fez um bloqueio com passo largo. Olha só. Olha a abertura que ele fez pra fazer o bloqueio dele. Olha o uso do quadril que ele tá fazendo pra impedir o deslocamento do que? Do defensor. Olha o uso do braço que ele tá fazendo aqui em cima, ó, segurando o defensor, dificultando o deslocamento dele, impedindo o deslocamento dele, né? Então, ou seja, ele fez uma ação aqui, ó, de um bloqueio irregular. Cara, ele usou os três, os três principais critérios que a gente usa pra identificar essa questão desses bloqueios, que é o uso do cotovelo, né? O uso do braço impedindo o deslocamento, é o uso do passo largo, né? Esse passo super largo que não é uma posição natural de defesa. Eu não vou defender com a perna aqui, ó, quase que num espacato, né? E ele usou também essa questão do deslocamento do quadril, né? Impedindo o quê? Esse deslocamento do defensor. Então, ele cometeu ali três, as três principais, é, ações de bloqueios irregulares, né? O passo largo, o uso do quadril pra deslocar o defensor, né? E o uso do braço impedindo esse deslocamento. Então, ou seja, uma falta de ataque, né? Numa situação, ó, que poderia muito bem causar um, uma vantagem numérica aqui, ó, na finalização do ataque, e eles iriam perder, iriam ter provavelmente uma clara chance de gol, tá bom? Então, essa é uma questão, galera, que gera muita reflexão, principalmente, deixa eu botar aqui de novo, nos jogos de pivô, beleza? Então, bora lá. Preparei alguns lances pra vocês do último mundial, que aconteceu agora, que foi no Egito, e teve vários lances, assim, muito legais, que são lances que têm acontecido bastante aqui nos jogos também, e é importante a gente sempre estar atento. Por mais que a gente veja, assim, um lance lá no mundial, a gente, às vezes, é, muitos desses lances que acontecem no mundial, depois de um tempo, ele acaba se, não se reproduzindo, mas acontecem lances muito similares ao que acontece no mundial aqui nos nossos jogos, né? Nos jogos nacionais, nos jogos estaduais, nos jogos regionais, e assim por diante. Então, é muito importante, entendendo esse fenômeno, pra quando a gente for iniciar nossos jogos aqui, a gente entenda como eu posso criar ou recriar, fala, professor Tiago, beleza? Algumas situações pro nosso modelo de jogo, né? Eu tô falando isso pro nosso modelo de jogo, porque essa semana tá aberta as inscrições ainda do programa do Treinador Expert, né? Então, eu vou trazer, e aqueles que são treinadores aqui, que trabalham com equipes competitivas, equipes profissionais, equipes amadoras, que jogam eventos, esse torneio é muito importante, porque a gente vai entender o conceito de como usar as regras dentro do jogo, né? Na sua prática. Como manipular algumas ações dentro do seu modelo de jogo, pra que você consiga realmente surpreender a equipe adversária, né? Olha só, deixa eu colocar esse primeiro vídeo aqui, pra vocês. Não, deixa eu ver se é esse. É, esse aqui. Olha só, eu vou ficar meio de lado aqui, mas acho que vocês vão conseguir ver aí, legal, beleza? E eu vou tá explicando também. Deixa eu dar um play aqui. Então, eu acabei de apresentar pra vocês um vídeo agora, onde eu falei dessa questão do pivô, né? O uso do pivô. Então, o pivô, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu falei dessa conceituação do defensor estar apoiado, não impedir esse deslocamento. Falei também dessa questão do pivô, que tá referência e contato, pra ele não atrapalhar o outro defensor, não impedir o deslocamento do outro defensor, né? E falei também agora dos três pontos, que caracterizam uma das três pontos, né? Que aconteceu aqui nesse lance. Existem outras variáveis, ok? Mas eu trouxe três pontos aqui, que é essa questão que leva o pivô a causar o quê? Uma falta de ataque, né? Então, aqui eu mostrei um belo de um exemplo, onde ele usou a questão do passo largo, o deslocamento do quadril e o uso do braço pra impedir a movimentação do defensor, beleza? Sobre isso, até aqui, tá todo mundo me entendendo, tá claro esses conceitos, né? Porque isso é muito importante, a gente tá passando pros nossos atletas lá, pros nossos alunos, pra que eles não cometam esse equívoco dentro do jogo, né? Eu sei que o jogo de pivô ali é um jogo muito forte, é um jogo onde tem uma briga de espaço constante, né? É uma zona de risco, a gente chama ali, porque ele a todo momento tá tendo atrito, tá tendo contato, tá tendo situações, assim, de ocupação de espaço, de disputa de espaço, né? Mas, quando acontece uma situação como essa, às vezes fica muito mais claro, às vezes, pro hábito apitar, porque realmente os conceitos estão mais claros, né? Do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né? Então, nesse belo exemplo que eu dei aqui pra vocês, eu vou passar de novo aqui, só pra galera que chegou agora, pra vocês verem essa situação, tá bom? Olha só, simplesmente, a questão do pivô. Eu vou aumentar o zoom aqui de novo, ó, pra vocês entenderem um pouquinho, novamente. Ó lá. Ó lá, ó. Putz. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. É, essa é a câmera do fundo, galera, beleza? Ó. Ó lá o pivô, ele vai fazer o deslocamento, ó, ó, ó. Por essa câmera, é a de fundo. Deixa eu dar um play aqui pra você ver agora. Vai ter mais uma câmera ali. Ó lá, ó. Ó. Nossa, essa ficou boa, hein? Ó. Ó. Ó o primeiro, ó. Passo largo. Olha a abertura de perna. Olha, não. Olha só essa abertura de perna do pivô aqui, ó. Olha o passo largo que ele tá dando. Ó. Olha o passo largo. Não é natural esse passo largo pra fazer um bloqueio, certo? Aí, ó. Deslocamento do quadril, que aqui eu já passei um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu voltar um frame aqui, ó. Ó lá, ó. Deslocamento do quadril. Deslocamento do quadril impedindo a movimentação do defensor. E, adiantando mais pra frente, ó. Ó. Olha o braço na barriga. Olha o braço na barriga do defensor. Impedindo ainda mais o quê? O deslocamento dele, né? Então, esses três critérios são muito importantes pra gente entender lá a questão do jogo de pivô, né? Cara, ele fez o passo largo. Ele fez o deslocamento com o quadril. E ele usou o braço pra impedir o deslocamento do defensor, né? Então, ou seja, essa ação aqui foi claríssima uma falta de ataque, né? Então, a gente tem que ficar atento realmente a essa situação aí, beleza? Então, falta de ataque aí do pivô nessa ação, tá? Deixa eu pegar aqui mais um outro vídeo. Que eu preparei pra vocês, pra gente tá discutindo aí... Deixa eu ver aqui... Isso, é esse aqui. Então, beleza. Eu vou passar o vídeo aqui uma vez. E aí eu vou deixar pra vocês verem. E aí depois eu vou trazer algumas considerações, tá bom? Deixa eu aumentar aqui a minha tela pra vocês. Aí. Olha lá. Olha lá. que legal esse vídeo, eu gostei muito dele quando eu vi ele a primeira vez, olha só, de novo aqui ó, olha lá o pivô tá, qual que é a reflexão aqui desse lance, né, cara, o jogo, o material da camiseta deles são muito bons, isso é fato, a camiseta dos caras tem uma qualidade assim incrível, incrível, o material é muito bom, né, ponto mas aí ó, deixa eu parar aqui de novo, aí, beleza, aqui ó, nós temos uma situação de dois contra dois, né, tá criando-se uma situação de dois contra dois onde os dois defensores estão o que? Marcando aqui, apoiando o pivô, certo? E aí, conforme a ação vai acontecendo, ó, o defensor, cara, ele pode tá em contato aqui com o defensor da camiseta? Cara, ele até pode, né, ele pode tá aqui assim? Cara, ele até pode, mas ele não pode fazer o que? Impedir o deslocamento, e aí quando fica claro que ele tá impedindo esse deslocamento, que ele tá fazendo esse puxão, cara, aí entra numa situação aí, ó, passivo de punição, né, numa falta ali e aí o que aconteceu, ó, o pivô, o defensor tava fazendo, indo em direção ao almeia pra fazer a marcação, e o pivô, cara, ele ficou aqui, ó, parado no local dele você vê que ele não tá deslocando pra tentar fazer um bloqueio, diferente do exemplo anterior, certo? Ele tá tentando fazer o que? Ele tá simplesmente parado e aí o defensor está puxando ele pra ele vir junto nessa ação, pra ele marcar duas pessoas, duas pessoas numa única ação, né, o defensor quer e aí é lógico, o defensor pode ganhar uma vontade na ação mesmo sendo difícil, mas pelo fato de ele estar muito próximo dos dois atacantes cara, ele dificulta o raio de ação, dificulta a ação do atacante, de fazer um passe pro pivô e assim por diante porque ele tá tentando fazer o contato desse atacante e ao mesmo tempo impedindo que o pivô receba essa bola e aí o que aconteceu? Olha a camisa aqui, ó, dupla face, né, dupla face e deu dupla face, meu, vai ser punido com dois minutos, né, olha aqui, ó, o tanto que foi, ó olha lá, olha aqui, ó calma aí, deixa eu botar aqui um frame ó, arrancou a camisa cara, arrancou a camisa saiu, tipo, igual aquela garota anafazia lá, né, aquele trote cara, não sei, olha aqui, ó, arrancou a camisa arrancou a camisa, deu dupla face, né, e aí, meu, deu dupla face mas tem que ter a punição, né, então a sacada aqui muito importante também é essa questão do, de não impedir, de novo, olha lá, não impedir esse deslocamento, né, do pivô, olha lá, mas aqui, olha lá, ó, ele puxando o pivô pra ele, pra diminuir o raio de ação, pro pivô não ficar nas costas dele, pro pivô não receber essa bola, né, porque por mais que eu vou fazer o contato lá no atacante que tá vindo lá no meia, se o pivô se afastar de mim, cara, ele vai ter essa possibilidade de fazer o passe. E aí, o que que eu faço, defensor? Eu puxo esse pivô junto comigo, né, pra diminuir as opções de ação desse atacante porque se o pivô tá grudado em mim aqui, a probabilidade dele de tentar fazer um passe aqui diminui, porque eu tenho chance de pegar essa bola, certo? Eu tô com a outra mão aqui porque eu tô segurando o pivô, beleza? Eu tô segurando o pivô, eu sou o defensor E aí, esse pivô estando perto de mim aqui, eu vou o quê? Eu vou dificultar as possibilidades, eu vou diminuir as possibilidades desse atacante, desse meia aqui, ó Porque aí, esse meia, ele vai ter a opção de chute e ele vai ter a opção de meia, de um passe pra um outro meia, certo? Mas esse terceiro opção aqui que ele teria, né, que é esse uso com esse pivô aqui, ó, já não vai ter Porque ele tá grudado em mim, ele tá grudado em mim, né, então, ou seja, o pivô, nesse caso, ele permaneceu no lugar dele, né, pra ele ter mais espaço entre ele e o defensor pra ele receber, ter a possibilidade de receber essa bola, né, ofertar ao companheiro dele com mais uma opção de ação, né, além de fazer o chute pro gol e além de fazer o passe contrário Só que aí o defensor foi o quê? Ele caiu na artimanha do pivô, né, ele foi lá e puxou a camisa dele, né Ah, Adriano, mas foi cola Quem já ouviu essa desculpa do pivô aí, do defensor? Ah, mas eu não tô segurando, mas foi a cola, foi a cola, e aí a cola veio Quem já ouviu essa? Fala aí pra mim, deixa eu ver aqui E aí, olha lá, ele puxou a camisa, meu, cara, puxou a camisa dupla face, né, e aí nessa dupla face realmente ele vai ter que ser o quê? Ele vai ser punido, né, então, ou seja, muita atenção nessa ação A ideia do defensor foi muito inteligente, né, a ideia do defensor foi muito inteligente De ele diminuir esse raio de ação, né, entre, diminuir esse espaço entre Essa é a melhor desculpa, cara, é muito top essa desculpa Ah, mas foi a cola, não fui eu, não fui eu, foi a cola, né, e aí é muito da hora E aí, a ideia do defensor foi muito boa Ele tentou criar uma situação muito legal aqui De ele diminuir esse raio de ação, diminuir o espaço entre ele, esse defensor e o pivô, certo? Porque ele vai estar muito próximo, eu diminuo as possibilidades desse cara aqui, ó, que tá com a bola Eu já tiro uma variável a menos, né, que seria esse passe com o pivô, esse trabalho com o pivô aqui Então, ou seja, eu tenho que estar atento a esse detalhe aqui, ó E aí, aconteceu essa situação, ó Olha lá Agora, agora, fica vendo, ó Cara, arrancou Arrancou a camisa, olha isso Fazia tempo que eu não via essa situação Olha lá, ó Cara, ele arrancou a camiseta Saiu a camiseta por cima do pescoço, né Ou seja, foi muito da hora esse lance Foi muito massa Cara, e a camiseta dele, sem sombra de dúvida, assim, meu É... a qualidade é altíssima Cara, eu não via das principais seleções, as que chegam na reta final Rasgar a camiseta, velho E os caras teve uns puxões, assim, muito da hora Muito animal, animal, assim Cara, e a camiseta, tipo, normal Normal Como se tivesse, tipo, assim, ó Eu ter feito só isso, né Cara, é muito top É muito boa essas marcas, né Então, beleza, galera Esse lance ficou claro pra vocês Dessa questão, o defensor Foi por essa situação Foi, cara, com dois minutos Foi com dois minutos É que eu cortei o vídeo ali, bem na hora Mas, ó, a árbitra aqui, ó Aqui, ó A Julie Ela já tá parando o tempo aqui, ó E aí ele puniu, beleza O defensor, numa situação como essa Fala, Chicão, beleza O defensor, numa situação como essa Ele vai ser o quê? Punido com dois minutos, beleza Olha lá, ó Ela já veio pra cima aqui Aí eu cortei o vídeo Mas é uma situação de dois minutos Tranquilo? Então, essa situação, ela é muito legal Porque gera várias o quê? Boa, Jorge Várias reflexões, tá bom? Pra gente tá comunicando aí Com os nossos atletas Essa aula aqui, galera Foi uma aula que a gente trabalhou Com os nossos treinadores expert E eu tô trazendo aqui Algumas reflexões pra vocês Do que a gente discutiu Fala, Lê Rocha, beleza? Ah, é parente, né? Adriano Alves Rocha Lê Rocha E eu trouxe aqui pra vocês Essa reflexão, tá bom? Tá rolando até domingo As inscrições do programa Do treinador expert, beleza? Onde nós utilizamos sacadas Estratégias pra você Treinador de handball Você treinadora Usar as regras do jogo de handball Na sua prática, no dia a dia Pra surpreender o seu adversário E ganhar jogo Essa é a parada que a gente Discutiu com os nossos treinadores, beleza? Como usar as regras do jogo de handball Na sua prática As inscrições vão até esse domingo Agora, tá bom? Então se você é treinador Treinador de handball Não fez sua inscrição ainda Clica lá no link da bio Garante a sua vaga Garante a sua vaga, beleza? Bom, trouxe esse segundo lance já Beleza? Deixa eu achar aqui o outro lance Pra eu mostrar pra vocês A gente trabalhou com os nossos treinadores Experts essa semana Com situações que aconteceram no mundial Agora adulto masculino E que essas ações Possivelmente Elas acabam sendo tendências Nos campeonatos menores E principalmente nos outros países Nos outros estados E assim por diante E a gente pode pegar esses conceitos aqui E transferir eles pra nossa realidade Então, por exemplo Essas situações aqui Que eu falei de pivô Dos lances que eu separei Cara, ela acontece No nosso jogo do dia a dia lá Bloqueios de pivôs Situações do defensor Onde ele quer diminuir o raio de ação Do atacante e do pivô Pra diminuir as possibilidades de ação Então, ou seja São lances que acontecem Em nosso dia a dia E cabe a gente o que? Transferir essa informação Olha só Transferir essa informação Pra nossa realidade Pro nosso dia a dia Beleza? Então é muito importante A gente pegar esses conceitos E transferir Pra nossa prática do dia a dia Pra que a gente já consiga o que? Tá implementando alguns conceitos Das regras do jogo Pô, eu falei aqui Várias sacadas pra vocês Pelo menos sete sacadas De como usar as regras Do jogo de handball Na sua prática aqui Desses conceitos aqui ao vivo Beleza? Então é muito importante A gente tá entendendo Esse conceito As regras do jogo Cara, ó E seguinte Pelo amor de Deus treinador Cara, não continue Negligenciando as regras do jogo Porque as regras do jogo Podem te salvar No próximo jogo seu Por isso nós temos aqui Um programa exclusivo Pra treinador Treinadoras de handball Que querem realmente o que? Usar as regras do jogo Nesse contexto Surpreender o seu adversário E ganhar jogos Ganhar jogos Essa é a nossa sacada aqui Do nosso programa Treinador Expert Que as inscrições vão até Esse domingo agora Certo? Olha lá Próximo vídeo aqui Deixa eu ver se é esse Godfixen looks Got a tough shot If you give him a chance Now into the wing Ah, beautifully done And they're gonna have to check The replay screen For that one Comes off the far post And the clock has been stopped And Pelas annoyed with himself That he didn't get a need to pass in But it may have been enough We don't know yet Clips the post Off a lovely lob Esse lance é bem complexo Galera Tem várias observações Calma aí And the line It was beautifully lofted over On the lob A little bit of spin on it He's given Across the line Amidi Left disappointed He cut our sports club goalkeeper Thought he just managed to flick it out Reacted quickly But not quickly Então beleza Bora lá Esse lance Ele é muito legal Galera Ele é muito massa Muito, muito, muito massa mesmo Né Então olha só Tá rolando aqui o jogo Certo Em Catar e Suécia Beleza E aí Teve uma ação aqui O meia Recebeu essa bola Né E fez o que? Um passe pro pivô Pro ponta Certo? Fez o passe pro ponta aqui Ó Ó O ponta vai entrar aqui Beleza Então a primeira reflexão Nossa Boa A bola entrou Foi gol Foi gol Ela confirmou lá no VAR depois Certo? Mas aqui uma coisa muito legal Pra gente já discutir É o seguinte A bola já estava dentro Pelo Pelo ar Isso Boa Denise Exatamente isso Perfeitamente Só que como gerou uma certa Ela não teve certeza absoluta Ali do lance E que é um lance Que faz parte dos critérios Pra você utilizar o VAR Aí ela utilizou o VAR Tá bom? É o videoproof A gente usa esse termo No handball Tá bom? Mas é o VAR Popularmente falando aí O VAR Que a gente tem mais Tá mais acostumado No nosso dia a dia Tá bom? Mas eu já vou falar sobre isso Mas é uma boa reflexão Que vocês já colocaram aí Pra adiantar Aqui ó Geralmente O que tem acontecido Nos jogos? Né? Essa questão do ponta Ele aproximar Desse meia Pra ele diminuir O raio de ação Ali do meia Certo? E possivelmente A gente pedir Uma linha de paz Pro ponta Isso é uma situação Que tem acontecido Bastante Principalmente Numa situação Onde Cai um segundo pivô E aí O ponta Ele sobe No meia Dele Pra marcar Certo? Porque o ponta Dele O ponta dele Ele caiu No segundo pivô Lá do outro lado E aí Eu como ponta Eu vou o que? Eu aproximo Nesse meia direto Certo? Pra eu diminuir O raio de ação Dele ali Beleza? Aqui Não aconteceu Essa situação Beleza? O ponta Continuou lá Posicionado Olha aqui ó Ele recebeu a bola Nesse momento Deixa eu voltar aqui ó Ele recebeu a bola Nesse momento Olha lá Olha aqui em cima ó Olha aqui ó O ponta aqui ó Olha o ponta Olha aqui ó Ele recebeu a bola Certo? Olha lá Pisou E chegou depois Buscou a bola Ganhou vantagem Calma Calma Tá fazendo muita pergunta Eu vou Eu tô fatiando Esse vídeo ainda Calma Tô fatiando Tô fatiando Ó Volta aqui de novo Pra você ver o que eu falei lá Ó Olha aqui Ó O ponta Você viu lá Certo? Ó Fica Tô voltando aqui Em câmera lenta Ó O meia tá com a bola Agora O meia tá com a bola Certo? Ó Olha o posicionamento Desse ponta O posicionamento Ponta Ele tá Ele tá aqui Numa situação Entre o meia O ponto Olha o ponto Defensor Ó O meia atacante Recebeu essa bola Recebeu essa bola Ó Ele tá Ele adiantou A marcação O ponta Adiantou a marcação No meia E aí o meia Fez o que? O passe pra ponta Ó lá o bola Fez a bola Tá aqui ó A trajetória E aí ó O que 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 traz de reflexão Aqui já Além dessas Que a gente já discutiu É o seguinte Na hora que esse ponto Aqui ó Defensor Tá fazendo Esse retorno Aqui ó Ó Muito cuidado Muito cuidado Com esse deslocamento Lateral Que você faz Pra você Não pegar Esse ponto Atacante Que já ganhou A trajetória Já ganhou Espaço Ali E o defensor Ponta defensor Ele chega atrasado Então ou seja É uma situação Muito importante Que a gente tem que conversar Bastante com os nossos pontos Pra que a gente evite Essa punição No ponta Que é uma tendência Ainda pros próximos anos Né Tem toda uma história Da evolução Dos pontos Que eu não vou falar Aqui agora O comportamento deles O comportamento Dos defensores Mas a sacada É o seguinte A gente tem que tomar Muito cuidado Com esse deslocamento Lateral Aqui ó Do ponta Pra eu Defensor Pra eu não fazer O contato Nesse ponta Atacante Beleza Porque se Esse ponta Defensor Aqui ó Fizer o contato Nesse ponta Atacante Que já ganhou A trajetória Já tem um espaço Ali determinado Dele Já está Entrando numa Clara chance De gol E aí eu vou E faço o que? Faço contato Nele Cara Possivelmente Ele vai tomar Uma punição Ali Possivelmente E vai ser No mínimo Dois minutos Porque ele está Chegando atrasado Está marcando Pelo lado Não está conseguindo O que? Visar essa posse De bola Bom dia Show Que demais Que demais Cris E aí ele chegou Atrasado Não vai fazer O contato Pela frente Não vai estar Visando a posse De bola E aí o que acontece? Exatamente Uns sete metros E o que? E um dois minutos Beleza? Então muito cuidado Nessa ação aí Tá bom? Ah, mas Um dois minutos No mínimo Pode ser até o que? Virar um cartão vermelho Dependendo da intensidade E do efeito Tá bom? Que não é o tema Da aula de agora Mas a gente pode Depois discutir Em um outro momento Beleza? Então ou seja Não aconteceu isso O ponta foi Fez o deslocamento Diminuiu o raio de ação Do ponta atacante Beleza? Show de bola Até aí Certo? Aí o que aconteceu? O ponta subiu Pra fazer o arremesso Ó Subiu pra fazer o arremesso Esperou lá no ar Flutuou Viu a movimentação Do goleiro Viu a movimentação Do goleiro Né? Cadê os goleiros Aí da live? Tem goleiro aí ou não? Deixa eu ver E aí ó lá Ele inspirou A ação do atacante Foi Viu E cara Ele deu uma vaselina Por cima do goleiro Né? Deu uma vaselina Lindo, lindo, lindo Lindo Opa A galera Os goleiros Tão na área aí E aí o seguinte A bola Ele fez o arremesso Fez a vaselina Certo? A bola Bateu na trave Galera Bateu na trave E ela correu Em cima Da linha Ela correu Em cima Da linha Certo? Só que na hora Que ela estava Batendo a trave Essa bola Correu em cima Da linha E de repente Ela o que? Entrou completamente Dentro do gol Então vamos imaginar Que aqui está a linha Do gol Certo? Ela correu ali Dentro da linha Porque ela bateu na trave De repente ela entrou Dentro do gol E voltou de novo Certo? Então o que? Foi gol nesse lance Porque A bola cruzou Completamente A linha Da área A linha De gol A linha De gol Certo? Mas aí Uma sacada também Muito importante Agora para o goleiro Cara Você viu o deslocamento Que ele fez? Cara Ele virou Olha lá Ele conseguiu virar Olha lá Olha o goleiro Olha o goleiro Olha a recuperação Do goleiro Que massa Galera Que vale a gente Ressaltar aqui A dedicação E o empenho Do goleiro E tentar evitar Essa bola Olha lá Cara Ele correu Ele se jogou Na bola Certo? Ele foi tão rápido Que ele passou A linha da bola E olha lá E aí ele puxou A bola aqui Por trás Só que infelizmente Essa bola Cruzou completamente Então Valeu muito O esforço Do goleiro Foi muito bom Mas infelizmente A bola Tinha ultrapassado E aí Numa situação Como essa Já gera o que? Outras reflexões Primeira outra reflexão Para a galera Da arbitragem Tem algum árbitro Aí ou não? Galera da arbitragem Quem é que está aí Da arbitragem? Aqui Olha as árbitras Muito bem posicionadas Muito bem posicionadas Na linha de fundo Tendo visão inteira Da bola Se a bola realmente Entrou ou não Aqui Ela já estava levantando o braço Ela viu que foi gol Ela viu que foi gol E aí O seguinte Como é um lance Que está dentro dos critérios Do VAR Ela aproveitou E falou assim Cara Então para não ter dúvida De ninguém Eu vou lá E vou consultar o VAR Então agora Para a galera da arbitragem Dica para a galera da arbitragem Que está lá Nosso programa Do curso de formação De árbitros Que foi mês passado As inscrições Muito bem posicionadas Porque você consegue ver Se realmente essa bola Cruzou completamente Ou não Beleza? Então dica para a arbitragem É o que? Está muito bem posicionada Nessa linha de fundo Aqui Para você não ter dúvida E fazer uma Tomada de decisão Muito boa Vendendo ela muito bem Para que as pessoas Não tenham dúvida Certo? E aí agora Gera uma outra Uma outra questão aqui Dentro do seu modelo de jogo Da sua equipe Uma situação como essa Onde muitas vezes O ponta Que foi para o arremesso Às vezes o ponta contrário Ele já sai correndo Num contra-ataque Para receber essa bola Lá na frente Tem muitas equipes Que utilizam Essa ação tática Dentro do seu modelo de jogo Que o ponta contrário Subiu para fazer o arremesso O ponta meu O defensor já sai correndo Para receber essa bola Na frente Caso o goleiro Defenda essa bola Certo? E aqui Uma outra reflexão Muito legal É o seguinte galera Cara Quem são os defensores Que vão Recuperar essa bola No rebote? Porque aqui Tinha um pivô Da equipe adversária Né? Então ou seja Quem são os meus defensores Que são responsáveis Por esse rebote? Cara É o meu base É o meu meia São os meus dois meias Então quem é que vai Vai ficar ali Então dentro do seu modelo de jogo Que a gente discute muito isso Lá no curso do treinador expert A gente tem que deixar Essas funções Muito claras Para os defensores Né? Porque numa ação Como essa aqui Vai gerar agora Um outro desencadeamento Que é o seguinte Essa bola Que está voltando Da área Da área de gol Para a área de jogo Cara Como que eu posso pegar Essa bola Eu não posso pegar Essa bola Olha aqui Nesse momento Olha a bola Como está A bola Vamos supor que Essa bola bateu No goleiro Essa bola bateu No goleiro Ou bateu na trave E ela está vindo Da área de gol Para a área de jogo Ela está indo para a área de jogo Certo? Onde os defensores Vão estar posicionados Aqui na linha dos 6 metros Certo? Os defensores vão estar Posicionados aqui na linha dos 6 metros E o pivô Também vai estar posicionado ali Esperando essa bola Sair da área Para ele pegar Essa bola E aí é o seguinte Nesse caso aqui A bola Ela está indo o que? Olha lá Passou Passou Olha o frame aqui Vou voltar aqui no frame Para vocês verem Olha lá Aqui Vou trocar Não, está certo Aqui onde eu estou mesmo Olha aqui Olha aqui Nessa região aqui Olha o pivô Atacante Olha o defensor Esperando a bola sair A bola está aqui no meu dedo Esperando essa bola sair Para pegar essa bola Entendeu? Então ou seja Vamos supor Que essa bola Foi defesa do goleiro Ou a bola Bateu na trave E não foi gol E dá sequência Vai gerar o que? Uma nova ação E nessa nova ação Cara Eu vou poder Pegar Aqui A bola saiu de fora de jogo Porque foi gol Certo? Mas vamos supor Que a bola não foi gol Vamos supor Que foi defesa do goleiro A bola bateu na trave Essa bola Que está vindo Da área de gol Para a área de jogo Olha essa disputa aqui Olha essa disputa aqui Pivô e atacante Pivô e atacante Então ou seja Eu posso pegar Essa bola Eu não vou poder Pegar essa bola Então aqui já vai gerar o que? Uma outra reflexão Muito legal Das regras do jogo Então olha só Se essa bola Ela está rolando Rolando Dentro da área Ela está em contato Com o solo Aqui ó Rolando Nem o defensor E nem o pivô Vai poder pegar Essa bola Porque ela está rolando Ela está em constante Contato com o solo Então nesse caso aí Eu tenho que esperar o que? O atacante É o alo atacante Que está disputando a bola Sim aqui ó É o meia E o defensor É o pivô E o defensor Que está disputando Essa bola aqui Certo? O pivô E o meia E o defensor Beleza? O pivô atacante E o meia defensor E aí Essa bola está rolando Dentro da área Certo? Então eu não vou Poder pegar essa bola Nem eu Defensor E nem eu Pivô atacante Certo? Porque se o pivô atacante Pegar essa bola Imediatamente O árbitro vai dar o que? Tiro de meta Bola do goleiro Certo? Porque o atacante Invadiu a área Tocando a área Com o pé Ou ali o solo Ou pegando a bola Que está no solo Dentro da área Beleza? Então a gente tem que tomar Muita atenção Nessa ação E eu como defensor Cara Eu também não posso Pegar essa bola Porque se eu pegar Essa bola Estou invadindo Um espaço ali Então nesse caso aqui Se o defensor Vai lá e pega Essa bola Ok? Nesse caso aqui Pontual Ok? Tem outras ramificações Mas nesse caso aqui Vai ser um tiro livre contra Beleza? Vai ser um tiro livre contra Bola da equipe atacante Na linha dos 9 metros Se esse defensor Nessa ação aqui Pontual Que eu estou falando Galera Pelo amor de Deus Nessa ação aqui Pontual Seria um tiro livre Contra A equipe defensora Por causa que Esse defensor aqui De vinho De vinho Dessa cor escura aqui Foi e pegou Essa bola dentro da área Certo? Nesse caso pontual Existem outras ramificações Que podem levar Um tiro de 7 metros Mas não faz parte Esse contexto Dessa discussão aqui Agora Beleza? Tranquilo até aí galera? Olha quanta coisa Esse vídeo Gera de reflexão Pra gente Gera reflexão Dessa conduta Com ponta Do posicionamento Do ponta Do deslocamento Do ponta Gera uma reflexão Sobre esse contato Do ponta defensor Com o ponto atacante Gera uma reflexão Sobre essa questão Do goleiro Do posicionamento dele Em relação A essa bola Entrou ou não Na baliza Ele saiu correndo Ah foi gol Bola saiu Foi gol Ótimo Tiro de saída Pra equipe dele Não foi gol Foi defesa do goleiro Foi bola na trave Essa bola está retornando Olha só Essa bola está retornando Da área de gol Pra área de jogo Cara E aí já gera o que? Outras reflexões Em relação a esse comportamento Do defensor E do atacante Na hora o que? De disputar essa bola Então ou seja Um simples lance Galera Tem vários conceitos Das regras do jogo Que a gente pode estar o que? Implementando Na nossa prática Do dia a dia Pra gente trabalhar Com os nossos atletas lá Né? E é isso que a gente faz Lá no nosso programa Do curso do treinador expert Ok? Nós pegamos Esse conceito Das regras do jogo De handball E aplicamos Na nossa prática Dentro do nosso modelo De jogo Pra gente surpreender Os nossos adversários E a gente ganhar jogo Ok? Usando as regras Do jogo de handball De uma forma De uma forma Íntegra E honesta E aí eu faço Uma pergunta Pra vocês Olha a sacada monstra Que a galera Que saiu fora Vai perder Sacada monstra Que a galera Que saiu fora Vai perder Antes Deixa eu ver Se tá tudo bem aí Deixa eu ver Então beleza Então beleza Fala aí Tá tudo show Top Então beleza Ó Uma outra reflexão Muito legal Galera Muito legal Que é o seguinte Essa mesma bola Que ela está Nesse mundial Mostrou que os jogadores Evoluíram muito E que a arbitragem Também precisa estar evoluindo Assim como A introdução do VAR Que eu vejo Que veio pra somar Boa Então olha só Antes de eu falar Boa André Show de bola Essa reflexão sua Antes de eu falar Dessa questão do VAR Do Videoproof Eu vou falar também Dessa questão aqui Só pra concluir Esse lance aqui Ó Essa bola Que sai da área de gol Da área de gol Pra área de jogo Certo O goleiro defendeu ela Bateu na trave O rebote Certo Que vai ter uma disputa aqui Ó Que vai ter essa disputa aqui Do defensor com o atacante Né E eu falei Que nesse caso aqui Não poderia pegar a bola Certo Porque essa bola Ela veio o que? Rolando no solo Então os atacantes Nesse momento Tem que esperar A bola sair completamente Tem que esperar Ele cruzar a linha Da área A linha da área Certo? Pra pegar essa bola Tanto o defensor Como o atacante Então nesse caso aqui Ó Que teve esse rebote Vamos supor que foi um rebote Do goleiro Uma defesa do goleiro Certo? E aí essa bola Tá voltando para a área de jogo Que vai ter esses Defensor e atacante Posicionados aqui Se essa bola Ela vem aqui ó Quicando dentro da área Quicando Cara Você tem que pegar essa bola Você tem que pegar essa bola Você é defensor E você o que? Atacante Porque ela está o que? Quicando dentro da área Ela está pingando Tá quicando E aí você pega ela Essa bola o que? No ar Certo? Pelo amor de Deus Pega essa bola no ar Não espera ela cair no chão E aí você Quando ela encostar no chão Você vai lá e pega ela Não Porque aí vai ser a invasão sua Tá bom? Então você pode pegar ela Quando ela está o que? Quicando dentro da área Mas desde que Desde que Ó Vou dar um zoom aqui ó Pra você Vou dar um zoom aqui Pra você ver Deixa eu ver aqui Não Nossa Saiu Estão vendo minha espinha Estão vendo Ó Desde que Esse atacante E esse defensor Eles estejam Completamente Fora Da área De gol De novo Esse pivô atacante Esse defensor Ele pode pegar essa bola No rebote? Claro Pode Deve Mas essa bola Tenta o que? Quicando Dentro da área Quicando dentro da área E aí ele puxa essa bola Com as duas mãos Ele puxa essa bola Com uma única mão E aí ele vai buscar A ação dele Se eu sou um pivô atacante Cara Eu vou pegar essa bola E vou tentar fazer o que? O arremesso pro gol Se eu sou um defensor Eu vou tentar pegar essa bola E vou o que? Criar uma situação Pra fazer um passe Ou eu vou virar E vou sair pro ataque E assim por diante Mas a ideia É você saber Que numa ação como essa Que tem o rebote Da defesa do goleiro A ação que a bola Bateu na trave E ela está na área de gol E ela está indo Para de jogo Se essa bola volta Quicando dentro da área Aqui ó Quicando dentro da área Esses jogadores Os atacantes O defensor Ele pode o que? Pegar essa bola No ar Pegar essa bola No ar Mas você Não pode o que? Estar em constante contato Com essa linha aqui Porque aí vai ser caracterizado O que? Uma invasão Então se você está fora Da área Atacante Ou defensor Pegue essa bola Pelo amor de Deus Não espera Ela cruzar A linha imaginária Da área Não espera Pode pegar essa bola Lá no ar Certo? E a galera confunde muito E acha que tem que esperar A bola sair Que está vindo no ar Para ir pegar essa bola Não E aí perde o que? Perde a oportunidade De fazer o gol Perde a oportunidade De recuperar essa bola Beleza? Sacada monstra aí galera Sacada monstra Que a gente está aplicando Certo? E aí nesse mesmo lance Galera Dando sequência Olha o quanto De situação que aconteceu Nesse lance Que pode gerar Muitas reflexões Certo? E aí ó Olha lá Deixa eu voltar aqui Um frame E aí as árbitros Para Esse é um lance Como é um lance Que está lá dentro Dos critérios Do VAR Da utilização do videoproof Que a gente já me viu Para o VAR de bola Mas é o VAR do futebol Beleza? É só muda A nomenclatura Mas a função É a mesma Certo? E aí elas foram lá Consultar Para ver se realmente Essa bola entrou Completamente Dentro do gol Ou não Certo? E aí elas simplesmente Confirmaram a ação dela Porque se você olhar Na imagem Ela estava confirmando O gol Ela estava subindo o braço E aí ela resolveu Mas ela já sabia ali Que tinha sido gol Porque ela usou Completamente Então ou seja Esse conceito Do Do VAR Ele é muito legal Estou falando do VAR Porque ele é mais popular No VAR do futebol Que a gente vê toda hora Na televisão Mas no handball O termo é videoproof Tá bom? É uma situação É uma situação Que veio realmente Igual o André falou aí Cara Ele veio para agregar Ele veio para ajudar Né? E os lances Que tem acontecido O VAR Meu Eles são muito legais Porque realmente Foram decisões Assim Difíceis Decisões Que podem gerar Uma certa polêmica Né? Dependendo do ambiente Que você está Pelo fato Às vezes Algumas pessoas Não terem o conhecimento Bem aprofundado Das regras do jogo Ali Mas o VAR Veio realmente Para sumar Galera E isso é uma tendência Que vai ser agora Nos próximos anos Vão ser inseridos Nos jogos Da categoria De base Possivelmente No Mundial Júnior Masculino Possivelmente No Mundial Júnior Feminino Né? Porque deu muito certo Há dois anos Atrás Três anos Atrás Quando começou Três, quatro anos Atrás Quando começou Essa questão do VAR Realmente ainda Estava gerando Muita polêmica Ainda estava fazendo Esse ajuste Do protocolo De quais são As situações Que são permitidas Chamar Quais não são Em qual momento Como que tem que ser Essa consulta Como que tem que ser Essa mecânica Ali Na hora de ver O vídeo Quais imagens Então É todo um processo Que realmente Demora-se um tempo Para maturar Não é da noite Ah, vai ter o VAR Tá, mas como que é Esse protocolo De parada de jogo Quais são os lances Que vão ser Consultados no VAR Quais são As câmeras Que vão estar Disponíveis ali Então é toda Uma tecnologia Que requer Um investimento alto Não é barato Um sistema como esse Por isso A gente só vai ver Só tá vendo Esse sistema Nos jogos Da Champions League Nas finais Da Champions League Tá vendo Nos mundiais Adulto masculino Adulto feminino Na Olimpíada Agora vai ter Então ou seja A tendência Agora nos próximos anos É a gente ter eles O que? Nos jogos da categoria De base também No júnior masculino E no júnior feminino Campeonato mundial Ah Adriano Mas aqui A maioria da galera Que tá aqui É no Brasil Ah, mas no Brasil Isso vai demorar Cara, tudo bem Vai demorar Mas alguns anos ainda Mas isso é uma situação Pra gente já ir Se conscientizando Que no futuro A gente vai ter Esse recurso A gente vai ter Esse recurso Pode ter certeza Nos principais eventos Aqui do nosso país Vai ter esse recurso sim É questão de tempo É questão de A gente organizar Os investimentos Porque é uma situação Muito legal Pode ser que a gente Não tenha Com essa quantidade De câmeras Mas a gente tenha Câmeras ali pontuais Câmeras cirúrgicas Que a gente vai poder ver Algumas situações ali Então é uma situação Muito legal Um outro ponto Que eu quero trazer aqui Galera É o seguinte Olha só Vem comigo Vem comigo Essa questão aqui Nós estamos no campeonato Adulto masculino Certo? Campeonato adulto masculino E as irmãs aqui A Julie A Julie A Charlotte A Julie A Charlotte E elas são francesas São irmãs São gêmeas A gente tem a oportunidade De trabalhar com elas Já em alguns eventos Trabalhando no Rio 2016 Com elas Juntas E elas são Uma dupla feminina Que pela segunda vez Galera Consecutiva Está o que? Atuando no mundial Adulto masculino E isso é muito legal É um feito inédito Da arbitragem feminina Que a gente tem que deixar aqui registrado A gente tem que ressaltar aqui Que elas estão atuando no campeonato adulto masculino E isso é muito legal E isso é muito legal Está consolidando o trabalho da arbitragem feminina no mundo Com elas ali atuando num evento que era 100% masculino Então ou seja Isso é muito praticante para todos os handbolistas A inserção da mulher A inserção da mulher na arbitragem feminina no campeonato adulto masculino Que até o penúltimo Antepenúltimo mundial Era 100% homens que apitavam E elas já estão a dois campeonatos adulto masculino Atuando de forma brilhantíssima Incrivelmente Elas foram muito bem O score delas foram excelentes E isso vale a gente ressaltar aqui Beleza galera? E isso é muito legal Bom Chegamos aí ao nosso fim Pô praticamente Nossa Passou muito rápido Uma hora lá 58 minutos Queria agradecer a todos que passaram por aqui Eu trouxe esses três lances Para a gente estar discutindo Para a gente estar refletindo E as variáveis que acontecem Dentro desse lance Queria dizer aqui novamente Que as inscrições do programa Do treinador expert Vão encerrar agora nesse domingo Beleza? Então se você é treinador Se você é treinadora Quer ganhar jogos Usando as regras do jogo de handball Meu Garante a sua vaga Nessa turma aí Beleza? Programa do treinador expert Para você que trabalha com equipes competitivas Amadoras Profissionais Que querem usar as regras do jogo de handball Na sua prática No dia a dia E surpreender os seus adversários E ganhar jogos Beleza galera? Queria agradecer a presença de todos aí Boa Lê Show de bola Bruno Vitor O Marco Que teve aí com a gente Toda a galera que passou aí Parabéns Adriana Com excelência Boa Que demais Obrigado Obrigado Show de bola Essa é a nossa missão aqui galera É levar informação de qualidade Para todos os handballistas Para a gente Dar um up Na nossa modalidade Para ela crescer cada vez mais E voltar realmente Para o lugar que a gente merece Que é Estar entre as modalidades Mais praticadas aqui no Brasil Na América E no mundo Então é o nosso trabalhinho ali De formiguinha Faz parte da nossa missão E a gente está aqui na consistência Tentando levar a melhor informação Para vocês Beleza galera? Queria agradecer novamente vocês Que disponibilizou o seu tempo Para estar aqui conosco A galera do Treinador Expert Sejam bem-vindos Os alunos que entraram ontem Os alunos que entraram essa semana Semana que vem A gente já tem aula ao vivo Com eles Assim que fechar as inscrições Agora no próximo domingo E a gente vai estar junto aí com eles Nessa nova jornada aí Galera Obrigado a todos Valeu Uma ótima semana aí Uma ótima quinta-feira Para você E divirta-se E bora lá Que as coisas estão acontecendo Em uma velocidade sensacional Daqui a pouco a vacina Está aí para todo mundo E a gente vai poder voltar Para a quadra Para os jogos Para voltar a gente se rever E é muito gratificante Esses momentos Galera Valeu Obrigado a todos Antes de você sair Mete 10 coraçãozinhos aí Aperta aí 10 coraçãozinhos E aí você já pode Preparar o seu almoço Beleza galera Grande abraço a todos Valeu Fui Deixa eu ver aqui Valeu galera E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.